É isso aí gente, sexta-feira mais um ensaio do EMAC10 aqui no Língua de Prata E hoje o convidado especial é a banda Mesa de Bar E vou mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer aqui na íntegra, vem comigo É isso aí, agora eu tô aqui com eles, mesa de bar Estourado aqui na Bahia e no Maranhão E é isso aí, Jair e Luan Fala pra gente meu filho, como é que tá essa banda aí na Bahia Graças a Deus a banda tá chegando na Bahia Força total, agradecer a toda a galera do Língua de Prata pela oportunidade Nosso amigo Andrade E TV Asas e Mesa de Bar, agora juntos e misturados É isso aí você Jair, seu nome é conhecido É Jair Pires rapaz, você tá confundindo o negócio Jair Pires, é isso aí Eu queria agradecer também a TV Asa aí pela oportunidade Tá mostrando o nosso trabalho, pela primeira vez aqui no Língua de Prata E deixar um abraço carinhoso a toda a galera que curte o TV Asas Estamos juntos parceiro Tem música nova que eu tô sabendo Pode ir embora Música pra cima Pode ir embora Sai da minha vida agora Você magoou Quem bem sempre te amava Porta de saída Ela no TV Asas Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus TV Asas Estourado demais essa galera Vocês querem mais? Vem pro palco Vem embora Sai da casa Música Você vai aprender Vai encontrar A vida igual você Com certeza Meu bem pode ver Pois essa terra Tem sempre mais baixíssima Vamos ver Agora eu tô aqui com o Christian Ele que é especial Ele veio da Espanha Veio curtir especialmente O show da Macedez Aqui na Língua de Prata Aqui tá muito legal O local Muito, muito legal E ele já é fã da Macedez Tá sempre aqui curtindo Claro, claro Toda semana aqui no ensaio Não, ensaio não Sraio só de Sexta-feira pra cá Aqui é muito bom Mulherinho como é que tá? Todo mundo aqui Vem pra cá Todo mundo E o mulherinho rapaz? Se você Vem o Carumar Aqui na Gatim É uma voz Depois que pede Quando se me fala A saudade aparece Machuca o coração Quando entende O que a canção É dizer E aí É uma voz 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 É isso aí, agora eu tô aqui com o Júnior, ele espanhol, né? Que já mora aqui na Bahia há 20 anos, mas é fã da Massa 10. Tá aqui toda sexta-feira pra curtir? Claro que vem pra curtir, pra curtir, pra achar alguma gatinha linda, pra ficar, claro. Solteiro, rapaz? Solteiraço, sim. E o mulherinho aqui no Lugua de Prata como é? Linda demais. E aí, tá pegando muito? Bastante. Rapaz, Júnior é o cara, viu? Rapaz. A gente até pode escasear, ó. E aí, vem pensar na gente como é no pé do céu. Tudo que nunca vencei. E se tiver mais que se perder, que você vai. Quando invadiu o coração, ninguém te quer. E a banda do chão, joga no chão, como alguém. Eu sou louco, e ainda se aceita. O coração eicornizou o coração, não é mais grande. Pessoal1000 do Círculo de Plaçol Henrique, não quer saber nada. É isso aí gente, como toda semana, estourado, casa cheia, lotada, TV Asas, sempre aqui com vocês, curta essa ideia, é massa, é 10, vem comigo. É isso aí gente, como toda semana, estourado, casa cheia, lotada, TV Asas, sempre aqui com seus amigos, seus vizinhos É isso aí gente, como toda semana, estourado, casa cheia, lotada, TV Asas, sempre aqui com seus amigos, seus vizinhos É isso aí gente, como toda semana, estourado, casa cheia, lotada, TV Asas, sempre aqui com seus amigos, seus vizinhos É isso aí gente, como toda semana, estourado, casa cheia, lotada, TV Asas, sempre aqui com seus vizinhos Amadeanos.com, tá lá na web, não se esquece, esse site é bom, tá uma passada Muito mais uma visita, é o Dope de Vila